Fala galera, Microsoft na área nos trazendo pra vocês mais um teste extremo aqui no canal, mano E hoje nós vamos botar aqui esse Nissan S15 Spec 2000, tá ligado? Com 1300 e lá vai pedrinha de cavalo, motor 2JZ preparado pra rasgar o asfalto Contra uma Bugatti, contra um Pagani e contra uma Aventador Será que eles ganham? Ou será que o Silvia vai bengar todos esses hipercarros aqui do jeito que ele está preparado? Pois é, mano, deixa nos comentários, bora pro vídeo Vamos começar aqui primeiro com o Pagani, bora Quem que tá na Pagani, meu querido Yalice, não é isso, Yalice? Estamos aí, moleque Estamos aí, aqui ó, outra coisa, se tomar benga já pega um outro hipercarro e bota pra fritar, tá? Vamos ver até onde é que vai Vamos lá, Pagani conta com quase mil cavalos, não é isso? 970 e pouquinho, se eu não me engano Então, eu acho que é o Zonda, né? No caso, esse aqui é o Huayra Não é isso? É Então, eu acho que vai tomar benga também Conta aí, Fuzeteira, conta aí 1, 2, 3 Sério isso, velho? Eu tô brincando contigo, mano Deixa eu dar uma acelerada Valeu! Fui! Quem pega? O Pagani já foi de base, não vi mais nem no retrovisor, meu irmão Não, vem dentro da acelerada Não, vem dentro da acelerada Na curva sumiu Na curva não teve jeito não Chega aí, chega aí de novo, chega aí de novo Eu perdi até as estribeiras, eu não sei nem pra onde é que eu vou, mas Eu não sei pra onde vou Vai, Blight, cara Vem cá, chega aí, chega aí, chega aí Vamos fazer a relargada, vamos fazer a relargada Galera, eu perdi o controle do Silvio ali Eu acho que ninguém percebeu essa ideia Tá ligado? Ele não vai fazer a relargada aqui de novo Vai lá, conta aí Um, dois, três Agora eu vou esperar não, hein Não vou esperar não Vai que vai, vai que é tua Vai bater, vai bater, vai na curva Boa nada, rapaz, eu sou piloto Cuidado na curva, vai pra ele ter o controle, pai Boa, não Aí, 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 ó Me respeita Nossa senhora Mano, não tem como virar com esse carro aqui não, velho O bicho tá endemoniado Eu não sei, velho 2x0 já 2x0 vai pra mim Não, não, que 2x0, rapaz 2x0 Mano, esse carro, ele é muito desconjuntado, velho Aí, perdi a relargada Perdi a curva de novo Perdi na curva de novo Vem, aventador, pular de cá Vou sair de segunda pro aventador O que você acha, aventador? Aventador aqui tá com 1.100 e pouquinho de cavalo, rapaziada O negócio aí tá Agora vai ficar envolvente, hein Essa aqui tá chunada também Mas vai lá, conta aí Agora 1, 2, 3 Eita É, filho Aventador foi fã, foi fã Mano, não é possível que o aventador eu não pego Tô buscando Nossa senhora Deve ter que ficar um velho que tá buscando minha Lamborghini não Mano, eu tô a 4, 5, 3 Não vai, mano, não vai Mano, não vai Mano, não vai, velho Esse carro é endemoniado, mano Cai da ponte Cai da ponte Mano, eu botei aqui na... Pera aí, vamos fazer a relargada aqui Relargada Mano, não tem braço Eu não tô... Ô, velho Eu botei uma roda maior ainda Pra ver se melhorava Mas não vai, não Conta aí, conta aí 1, 2, 3 Ó, aí, ó Tô contigo, Aventador Vendo o botão Que vê, velho Olha, a piscina dele tá enchendo o suco, olha Tô na lat... Mano, esse carro não é... Eu não sei o que eu faço com esse carro aqui não O carro é embrasível, mano Então vamos lá Conta aí, conta aí 1, 2, 3 Agora eu vou segurar esse carro Cadê Aventador, venha Receba Receba a luva de pedreiro Vendo Vamos ver na curva como é que você está, então Ele está esperando a minha curva, velho Eu vou fazer a curva de boassa Você vai ver, ó, ó Fiz, meu irmão Fiz Caramba, mano Olha essa Aventador, mano Quantos quilômetros por hora você tá aí? Quase que 5, quase que 3 Nossa, mano Eu tô com as duas mãos no volante, velho É, não tem jeito não O bicho perde, mano Muito... Muito... Qualquer totózinho que eu dou aqui O bicho já vira lenda, mano Vamos lá, vamos... Vamos com o Koenigsegg Aventador toma pau, mano Se não fosse aerodinâmica, tá ligado? A Bugatti, mano, foi ali pra... Pra comer um lanche no posto Demorou o tiquinho chegar Eu tô aqui que tá aí comigo Vem no lateral Na lateral aí Preparado? Ele vai chegar primeiro aqui na linha de enxergada Conta aí, Alisson 1, 2, 3 Tchau, tchau Esse carro na curva tá impossível Esse carro na curva tá impossível Vamos chamar o Reboque aqui Pera aí Ei, mas o que que tu falou da Bugatti mesmo? Não, a Bugatti perdeu Pera aí É, galera O que eu podia fazer, eu fiz É, chegou F1GT agora Agora a coisa ficou ruim, mano Porque esse carro ali é um dos mais bugados do Ford Vale 15 milhão, pra quem não sabe Conta aí 1, 2, 3 É, 15 milhão 15 milhão 15 milhão Como atrás, meu irmão Vamos bater a porta, velho Não tente se ela quiser Oi? Nossa, é F1G, velho Vamos bater a porta Segura aí Ah, mano, você me rodou Você me rodou Não Me rodou Me rodou Me rodou Me rodou Cadê a seta, Mike? Cadê a seta? Cadê a seta? Pera aí, vamos fazer mais uma arrancada aí Pô, sacanagem, hein, gente Patifaria o que aquela F1 fez comigo ali agora Patifaria Ah, eu sei, rapaz Para aí Bora É rolando? Bora, faz esse jeito Vai, canta aí 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Uai, cadê a F1, velho? Como nem ficou com esse carro, velho? Ah, mano Só não faz curva, velho Eu tô com o aspirado mais rápido do gol Pé, dele foi assim Quem entra Você tá com o aspirado mais rápido do gol Eu tô com o JDM mais rápido do mundo Porque é quase 160 O Konigsegg O Konigsegg O Konigsegg O Konigsegg tá andando, mano O Konigsegg tá andando Rapaziada Esse carro aqui, mano Tá andando demais Mas não está fazendo curva Não vou compartilhar essa 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 Como é que fala? Essa turagem com vocês Porque ele tá muito encampirotado, mano Tá ligado? Ele tá muito encampirotado Não dá pra fazer curva Mas aí O que vocês acharam do vídeo? Deixa aí nos comentários Eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês O canal novo aí Tá na descrição Tá na bolinha final também Batida louca É nóis Valeu e fui!